Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, olha a super caneta de pirógrafo que eu fiz com o soldador de estanho, pessoal. Olha que bacana, bem robusta, olha aqui, com dissipação de calor pra não tá passando para o cabo, com LED indicativo, olha que espetáculo mesmo que ficou essa caneta, pessoal. Olha aí. Ficou muito chique mesmo, pessoal. Olha aí, bem robusta, bem resistente, olha o alinhamento que ficou. Pra você que tá na área de pirografia, já deve ter noção aí como deve ter ficado essa caneta. Porque hoje a grande dificuldade das canetas de pirógrafo é você trabalhar com ela a longo prazo. Ela acaba dissipando a caloria para o cabo aqui, fazendo aquecimento. Neste caso aqui, você não tem aquecimento algum aqui no cabo. Ela não passa a caloria, ela não passa pra cá, por causa dessa dissipação que eu fiz aqui. Olha que legal que ficou. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. Olha aqui o LED indicativo, ó. Então aqui eu tenho um LED indicativo, ó. Mais e menos. Olha aí. Então ficou bem bacana mesmo. Olha que legal, ó. Ficou bem bacana mesmo. Bem funcional a caneta, ó. Olha aí. Então ficou bem legal mesmo. Olha aí. Ó. Aqui, ó. Tá vermelho aí, como vocês percebem na câmera. Eu posso ficar aqui, ó. Tempo todo com a minha mão aqui, ó. Que não passa o aquecimento pra cá, ó. Por causa desta vazão que eu fiz aqui, ó. Desta vazão que eu fiz aqui, ó. E ficou ventilado, assim, fazendo com que a caloria, ela se dispersa nesta vazão aqui. E também ela descarregue a caloria no fenolite, ó. Eu fiz aqui com duas camadas de fenolite aqui e outra duas aqui antes de chegar no cabo da caneta. Então aqui, pessoal, ficou de uma forma bem profissional essa caneta. Você que é da área de pirografia que tá vendo esse vídeo agora, eu te garanto pra você que você vai despertar a sua curiosidade de fazer uma caneta igualzinha essa aqui que eu fiz. E você vai voltar aqui na descrição aqui abaixo no comentário desse vídeo aqui e vai comentar que ficou um espetáculo a sua caneta. Então vai ficar bem bacana mesmo. Pode fazer aí que eu garanto esse estilo aqui de caneta. E eu também, pessoal, peço aí pra vocês que já dê uma força aí pro nosso amigo aqui. Ele é um canal estrangeiro que tá acompanhando sempre os nossos vídeos aqui, né? Como eu tenho outros aqui da Itália, Alemanha, Portugal, que acompanha os meus vídeos aqui na área de pirografia, né? E agora esse outro canal eu vou deixar aqui, ó, na tela aqui pra vocês verem aqui, acompanhar esse canal aqui. Ele é um canal internacional. Vocês vê aí, comenta de qual nacionalidade que ele é, né? Porque eu não sei ali. Então é um canal ali que ele mexe aí também na área de eletrônica, na área aí consertando as coisas. Aí compensa vocês entrarem ali, dar uma força pra ele ali, deixar um like pra ele. E se inscrever no canal caso você goste do canal dele aí. Então é isso aí, eu recomendo o canal dele aí, dá uma força pro nosso amigo aí. Ele é um canal aqui internacional, estrangeiro, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ensinar pra vocês aqui, passo a passo, no desenvolvimento desta caneta aqui. Mas como eu sempre tenho falado nos meus vídeos. É importante que vocês acompanhem, pessoal. Passo a passo mesmo, sem pular nenhuma parte do vídeo. Por quê? Muitas pessoas vêm depois, perguntam pra mim, perguntas isoladas. Tipo assim, querem a resposta mastigada, pronta. E as respostas estão todas no vídeo. Basta você assistir o vídeo totalmente, sem pular nenhuma parte. Entendeu? Que você vai pegar tudo passo a passo, entendeu? Porque as pessoas perguntam certas respostas, não é porque ela ficou em dúvida ali. E por quê? É porque não viu a parte, entendeu? Porque ela pulou, entendeu? Eu canso de falar que não pula nenhuma parte no vídeo. Porque é naquela parte que você pula, vai vir a desinformação depois na frente. Aí você vai ficar sem a informação, você vai lembrar. Ah, mas é aquele detalhe. Mas por quê? Porque você pulou o vídeo. Então não pule, pessoal, o vídeo. Acompanhe mesmo, passo a passo aí. E vale lembrar também, novamente, pessoal. Eu tenho vários inscritos aqui que eles não estão recebendo a notificação dos vídeos. Por quê? Porque eles não estão ativados o sininho de notificação aqui. Então ativa o sininho de notificação aqui. Mesmo que você esteja já inscrito, aproveita, confere se você está ativado o sininho de notificação. E se você chegou agora no canal e ainda não está fazendo parte, aproveita para você receber todo o conteúdo aí durante a semana. Aproveita aqui, já se inscreve e ativa o sininho aqui. Que assim, toda vez quando eu posto vídeo aqui, o YouTube encaminha os vídeos aí para vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Agora, sem mais delonga, bora aqui para a prática ver como que a gente monta essa super caneta aqui. Vamos lá! Bom, pessoal, então a princípio eu vou ter que retirar essa parte aqui. E eu vou ter que fazer um outro filamento desse daqui de fenolite. Então eu vou tirar aqui, né? Por que eu não posso estar aproveitando essa parte aqui de metal? Porque ela passa condução de energia, né? Então, tipo, ela vai fechar o curto entre uma fase e entre a outra. Aí, tipo assim, não funciona na questão de caneta, né? De pirógrafo aí. Então não pode isso acontecer. Então aí ela fecharia o curto entre a chapa e não entre a resistência. Então por isso eu vou ter que remover ela. Então eu vou ter que tirar aqui. Dá até para mim aproveitar. Só que como eu vou fazer esse projeto, né? Então fica descartado essa opção aí. Poderia estar utilizando apenas essa parte aqui de fenolite aqui, né? E colocar o espaçamento aqui, deixar ela mais alta, montar a haste aqui para frente. Só que o que acontece? Para ficar uma coisa mais garantida ainda, mais robusta, eu vou continuar deixando ela aqui e vou replicar, repetir essa outra filamento aqui de fenolite. Eu vou fazer uma outra, né? Com uma praca aqui de circuito eletrônico aqui de fenolite. Então vou ensinar para vocês aí como que faz ela. Ó, então aqui eu já tenho as placas de fenolite aqui, né? Aí vocês vão fazer assim, ó. Pega, olha para a placa. Aonde que tiver menos furo, vocês vão colocar aqui, ó. Aproveitando esta área aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Vai demarcar a área aonde que vai ter que ser feito o corte, ó. Aí, ó, o corte tem que ser feito externo nesta área aqui, ó. Aí eu vou precisar de mais outra dessa. Aí eu vou ter que fazer aqui, ó. Aí aqui, assim. Então, a princípio eu vou ter que cortar duas arruelas dessa daqui. Então, agora a gente vai para o procedimento aqui deste corte aqui. Que eu vou cortar com a micro-retírica aqui. Aí agora eu já dei uma arredondada aqui, né? Agora eu tenho que tirar essa parte verde. Por quê? Essa parte verde, ela é com cobre. Então, ela vai passar quando são de um lado para o outro. Mesmo que eu faça um furo aqui, um furo aqui, ela vai passar a condução de um lado para o outro. Fazendo um fechamento de corrente de uma haste para a outra. Então, eu tenho que remover toda essa parte verde, deixando igual aqui, entendeu? Para depois aí eu colar uma na outra. Então, eu vou fazer essa remoção aí para vocês verem como que é. Aí com isso aqui mesmo, com a micro-retírica ou com uma lixa, ó. Vocês podem fazer assim, ó. Ó, tá vendo? Que é cobre, ó. Olha aí, ó. É cobre. Aí vocês podem fazer assim também com a lixa, ó. Tá lixando, ó. Demora mais um pouco, mais sai. Olha aí. Com a lixa também. Aí vocês escolhem aí como vocês vão fazer. Aí eu vou fazer aqui, ó. Olha aí, ó. Arrancando, deixando só no finolite. Agora eu vou colar uma na outra. Assim, ó. Colar uma na outra. Para daí, aí sim eu fazer o arredondamento, tudo certinho. Então, eu vou usar aqui como base aqui para estar colando. Bastante cola. Assim, porque ela vai ter que ficar bem colada mesmo. Agora eu vou centralizar aqui, ó, no meio. Dar a morsa aqui, ó. Colocar aqui no meio só para dar um aperto. Aproveita, já confere se você está inscrito aqui no canal e está ativado o sininho de notificação aqui para cima. Aqui, ó. Então, se você está inscrito, mas ainda não está ativado, ergue aqui para cima o sininho e ativa. Porque assim, toda vez que eu postar o vídeo aqui, o YouTube encaminha os vídeos para vocês aí. Envia. Porque tem muitas pessoas que estão aqui inscritas, mas não está ativado o sininho de notificação. Então, quando eu posto o vídeo aqui, eles não estão recebendo aí. Aí vocês não vão receber o vídeo, né? Então, para você que não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui e ativa o sininho aqui. E para você que já está inscrito, aproveita também e já confere aí para ver se está realmente ativo o sininho. Agora, eu vou ter que fazer a escariação aqui, ó. Arredondando certinho para ficar igual essa aqui. Redonda assim no mesmo tamanho. Para daí sim eu ir para a parte do furo, né? Então, primeiro eu vou ter que definir aqui. Então, eu já volto com essa parte pronta. Aí já está lixado, pessoal. Ó, lixei apenas um lado, o outro aqui não. Aí. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui. Olha aí para vocês ver, ó. Ficou redondinho, certinho. Olha aí. Agora eu vou colocar aqui, ó. E vou fazer uma marcação. Aqui eu vou marcar o centro, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui. Para fazer esse furo, eu não posso utilizar uma broca. Porque a broca, ela perfura, furando assim e indo para dentro. E é perigoso trincar esse fenolite aqui. Então, eu vou ter que fazer com uma broquinha de escariação, entendeu? Que ela vai desbastando aos poucos o fenolite, entendeu? Sem ter necessidade de entrar de uma vez. Se o fenolite fosse maior, assim, não tivesse uma beirada muito fina, aí sim a broca daria. Neste caso aqui, é perigoso fazer com a broca e trincar, entendeu? Ó, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer, ó. Eu vou ter que fazer um furo aqui no meio, ó. E outro mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Vou puxar essa aqui mais para cá. Essa aqui e essa um pouco para cá. Agora, eu vou ter que pegar essa cabecinha aqui, ó. Que é a porquinha da raia. E eu vou ter que cortar ela aqui, ó. Para utilizar só isso aqui como uma porca, entendeu? Porque eu não posso utilizar tudo isso aqui, porque depois não vai caber aqui, entendeu? E também não tem como eu segurar para apertar. Então, eu vou ter que realmente cortar aqui. Então, eu já corto, já volto com isso aqui tudo pronto. Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Já está finalizado os furos, né? Eu coloquei uma haste aqui, ó. Aí, eu vou explicar para vocês, ó. O que eu fiz. Deixa eu pegar uma porquinha aqui, ó. Inteira para vocês verem o que eu fiz. Ó. Eu peguei uma inteira dessa daqui e cortei ela no meio. Ó. Cortei ela no meio, assim, ó. E aí, ela ficou uma parte, a outra parte, né? No caso, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Então, isso aqui estava aqui. Aí, eu cortei. Aí, eu cortei. Aí, eu peguei essa parte aqui, ó. Cortei no meio também. Fiz duas porquinhas. Ó. Duas porquinhas eu fiz aqui. E depois, aqui, eu coloquei uma inteira. Eu cortei lá e coloquei uma inteira aqui, ó. Né? Que ela vai aqui. Aqui, no caso, ó. Ficou assim, ó. Olha aí. E essas pequenas porquinhas aqui, que eu vou usar para contraporquear do outro lado aqui. Entendeu? Vocês vão ver. Então, deixa aqui por enquanto. Pronto. Agora, a gente tem que marcar aonde que eu vou cortar essa haste aqui. Essa haste não é bom eu deixar ela muito próxima aqui. Por quê? Pelo aquecimento aqui, né? Evitar um pouco, né? Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais ou menos aqui, assim, ó. Eu não posso deixar muito também, porque ainda vai a ponta aqui, entendeu? Então, na verdade, eu tenho que deixar um pouco curto. Ó. Eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. Onde tá o dedo aqui, ó. Olha aí, pessoal. Já cortei, ó. As pontas. Olha o que eu fiz, ó. Tá vendo a cava que eu fiz aqui, ó. Ó. Eu peguei... É... Ela tava aqui, né, ó. Eu peguei e cortei. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e catei com a lima. Coloquei aqui, ó. Marquei com a caneta onde eu queria e fui esmirilando, entendeu? Até fazer essa cava. Por que isso aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Porque na hora que eu for colocar isso daqui, ó. Ó. Colocar aqui. E prender assim, ó. Ele vai travar naquela frestinha ali, ó. Que eu fiz, ó. Quer ver, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Ele trava na fresta, entendeu? Então, não deixa sair. Entendeu? Então, por isso que eu fiz isso. Agora, a gente vai montar aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar... Eu cortei aquela porquinha maior, né, ó. Então, eu vou rosquear a porquinha maior que eu cortei. Aí, eu já rosquei as duas porcas, né. Olha aí. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu peguei essas arruelinhas aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho uma maior, ó. O que eu fiz? Eu peguei essa arruela e fiz uma escariação nela. Diminuí ela, ó. Deixando desse tamanho aqui. Pra ela não pegar na lateral dos pinos. Entendeu? Ó, eu fiz quatro, ó. Vou pegar uma arruela dessa daqui. E vou colocar aqui, ó. Por que essa arruela? Pra ela dar mais... Pega ali. Pra ela dar mais equilíbrio na hora de eu apertar, entendeu? Aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Colocar a outra aqui. E eu tive que diminuir ela, porque senão ia pegar uma arruela na outra, né. Pessoal, eu tô bem contente aí que pessoas, até pessoas de outro país, pessoas estrangeiras, estão acompanhando aqui o canal. Eu tenho pessoal de Portugal, da Alemanha, da Itália, que acompanha os meus vídeos de hiperografia. E agora tem um canal aí, que eu não sei se ele é árabe, é... Muçulmano, eu não sei. Não sei. É daquelas letras assim, todas, sabe? O canal dele aí. É... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu deixei até anotado aqui, ó. Olha aí, ó. É um canal, é... Estrangeiro, né? Internacional e estrangeiro. Aí vocês dão uma conferida aí e comentam na descrição do vídeo, é... De que país ele é aí. Dá uma sugestão aí. É... Gente boa, ele tá acompanhando os vídeos aqui, direto aqui no canal. Ele tá comentando nos vídeos, ele acompanha lá do país dele, né. De origem lá, mas eu não faço ideia. Eu não entendo a língua dele, né, também. E o YouTube não tá traduzindo os vídeos dele ali. Então não dá pra mim saber qual país é o dele. Mas eu vou ainda perguntar pra ele ali. Ele ainda fala ali e escreve em português. Ali ele é bem gente boa, bem humilde ali. Então esse projeto bacana. Acompanha se você está conferindo o canal dele ali. Dá um pulinho ali. Olha aí, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí. Agora eu vou colocar uma outra arruela aqui, ó. Ó. E uma aqui. Agora vai aquelas porquinhas que eu fiz. Aquelas menorzinhas lá. É... Deixa eu ver aqui. Ó. Agora vai essas menor aqui, ó. 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 Uma arruela não pode relar na outra, entendeu? E o fenolite, por que teve que ser de fenolite? Pra não passar a condução de um lado para o outro, entendeu? O que vai fazer passar a condução de um lado para o outro vai ser a resistência que a gente vai colocar. Entendeu? Então assim. Então, por isso que não pode ser de outro material. Tem que ser deste material mesmo. Agora eu vou apertar aqui na morsa. Certinho. Agora a gente vai para o procedimento da montagem. Porque assim, ó. Aqui vai a outra porca. Aqui, ó. Pra gente contraporquear o fio que a gente vai colocar aqui, entendeu? Essa porca e a outra porquinha aqui, ó. Ó. Então aqui vai duas. Vai assim, ó. Entendeu? Agora aqui a gente vai ter que descascar esse fio aqui. Um lado tá bom de cobre e o outro lado tá meio ruim. Pode ser na medida da raia mesmo ali que a gente usou. A gente vai fazer isso aqui, ó. Agora a gente vai ter que estanhar aqui, entendeu? Deixar isso aqui bem rígido. Essa parte aqui. A gente vai estanhar ela. Bom pessoal, agora eu vou ter que colocar uma outra porquinha aqui. Porém, eu não vou cortar a outra de novo, né? Eu vou aproveitar essa daqui que eu já cortei, ó. Vou aproveitar ela. Porém, ela é de Philips aqui, ó. Não dá um pega muito legal. Mas eu vou tentar fazer com ela. Só que quando eu vou colocar aqui, uma vai relar na outra, né? Porque ela é bem grossa aqui ainda, né? Tá vendo? Uma rela na outra. Então eu vou dar uma leve escariação nela aqui. Pra, tipo assim, uma não relar na outra. Entendeu? Então eu vou ter que fazer isso. Ó, eu tenho uma aqui, ó. Quer ver? Ó, vou colocar aqui. Vou tentar fazer, né? Ver se eu consigo. Tá vendo? Agora, uma não relar na outra, ó. Ficou distante, ó. Entendeu? Então agora dá pra gente apertar. Agora, pessoal, eu vou ter que passar isso aqui, ó. Que é o que vai ser parafusado aqui, ó. Entendeu? E... Agora sim, eu vou colocar aqui, ó. E vou rosquear aqui as porquinhas aqui. O certo é porquinha normal, né? Só que como eu quis aproveitar essa aqui mesmo, né? O certo é eu fazer uma porquinha com isso aqui mesmo. Entendeu? Agora eu vou prender aqui, ó. Na morsa. Não tá relando uma na outra. Ó, quer ver? Só colocar essa folha aqui, ó. Olha aí. E também, pessoal, já dá uma força aqui, ó. No canal aqui, ó. Ele acompanha aqui o canal. Eu tenho vários... É... Canal, vários inscritos aqui. Inscrito estrangeiro que acompanha o meu canal aqui, né? Eu tenho de Portugal, Alemanha, Itália. Eu tenho vários aqui. Aí, beleza. Ó, então aqui já tá pronto, ó. Agora eu tô pensando de fazer outra questão aqui. Antes de eu colocar aqui. Agora, pessoal, eu acho que eu vou colocar um LED ali. Então eu vou soldar aqui um resistor, né? Agora eu vou passar o LED ali, ó. Vou entortar aqui pra cima. Colocar ele no buraquinho aqui, ó. Aí, pronto. Aí, ó. Coloquei pra cima. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar aqui pra mim ter uma base, mais ou menos, ó. Onde que ele vai retrair aqui, então. Beleza. Mais ou menos ali eu coloco o cabo, porque depois eu puxo e ele vai pra trás. Mais ou menos aqui, ó. Porque eu já fiz comprido aqui. Por causa dessa situação que eu vou fazer agora aqui, ó. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Uma eu vou cortar aqui. E a outra eu vou cortar mais aqui pra frente, entendeu? Para quieto, pelo amor de Deus. Pessoal, eu faço tudo. Quando chega na hora de soldar a casa, lixar, cortar, aí eu começo a luta. Qual que é a dificuldade de vocês aí? Comenta aí. Abaixo do vídeo aí. Aí, ó. Prontinho. Aqui, ó. Só pra fins. Vou colocar uma fita. Mas aqui não tem perigo, que é 3 volts, né. 3 volts, só que só pra não ficar fechando ali dentro. Então, fechando o ponto, então eu vou fazer, né. Prontinho aqui. Pessoal, olha a zebra que deu aqui, que função. Essa é a original. Olha aí, eu não sei o que eu aprontei, que eu furei torto, ó. Tá vendo? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer outra peça dessa daqui. Só que com o alinhamento da original. Senão, não vai rosquear na superfície, na base, né. Do soldador, né. Então, eu vou ter que repetir uma nova peça disso aqui. Olha que função, pessoal. Tem que fazer, inevitável. Agora, pra não ter perigo, pessoal. Eu peguei... Olha lá, ó. Fiz o... Colei uma na outra e colei a original só um ponteadinho de leve nas outras. Pra mim, fazer como guia. Não vou agora em marcação de caneta, não. Pra não ter perigo mesmo de errar. Olha aí. Agora eu travei e depois eu só cutuco assim e descola, entendeu? Agora, 100% reto. É vivendo e aprendendo, né. É aprendendo com os erros. Esse vídeo tá dando trabalho, hein. Agora, cortar aqui, refilar, né. Fazer o refilado e depois descolar aqui. Pronto. Agora eu vou arredondar aqui, né. Tá dando trabalho, hein, pessoal. Valeu aquele joinha, hein, né. Então, já deixa o seu like aí no vídeo. Aproveita também. Já se inscreve. Ativa o sino aqui pra cima pra receber todo o conteúdo. Porque tá dando trabalho, hein. Vou fazer caprichado essa caneta aqui. Agora, pessoal. Agora eu tenho que empurrar aqui, né. Pra tá colocando esses... Espaçamento aqui, ó. Agora só... Tá acolhando aqui. Vai tá finalizando. Olha como que ficou. Bem retinho, ó. Centralizado, tá vendo? Então, a importância de um projeto... É você fazer com qualidade, entendeu? Nos acabamentos, detalhe. Não adianta só montar por montar, entendeu? Olha aqui o alinhamento... Dessa fresa que eu fiz aqui, ó. Pra tá enroscando aqui o conector. Olha aqui, ó. O alinhamento, ó. Tudo certinho, entendeu? Olha aí. Então, ficou bem bacana. Aqui eu já coloquei o LED, ó. Olha o LED aí. Então, ficou bem legal. Agora eu vou colocar aqui, ó. Conector. Ó, tá vendo? Ele enrosca naquela... Naquela... Naquele frizz, ó. Ó, ele enrosca naquele frizz, ó. Tá vendo? E não deixa sair. Então, por isso a importância de fazer esse frizz aí, ó. Ó, entendeu? Agora eu vou apertar bem. Com o auxílio da nossa madeira aqui do canal, né? Essa madeira aqui é famosa. Olha pra vocês verem o alinhamento, ó. Ficou perfeito, ó. Entendeu? Ficou bem bacana mesmo. Agora eu coloco aqui, ó. E vou acochar mesmo. Arrochar, ó. Aí, ó. Olha pra vocês verem, pessoal. O capricho, ó. Não é se gravando, não. Mas olha a qualidade pra vocês verem o alinhamento. Tudo certinho, entendeu? Então, tudo isso aqui conta ponto. É tipo assim, no projeto que vocês fizeram. Olha aqui, ó. Porque não adianta você faz assim. Depois você vai colocar a ponta aqui. A ponta fica tudo assim, ó. Desalinhada. Puxando pra um lado. Pro outro. Por quê? Porque tá tudo desregulado. Entendeu? Eu vou colocar a ponta aqui pra vocês verem, ó. Vou colocar essa aqui maiorzinha aqui mesmo. É que eu tenho aqui. E agora é só acochar aqui, ó. Acochar bem. Olha pra vocês verem, ó. O alinhamento. Entendeu? Então, o importante, como eu falo pra vocês, em uma caneta de pirógrafo. É a ponteira aqui, ela... Exemplo. Desde a haste, ela já acompanhar uma reta certinho. Nada de você olhar de assim, ó. E tipo assim, a haste tá meio pra lá ou pra cá. Puxando. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Em todo o ângulo que vocês forem ver, ela tá 100% ali no meio, entendeu? Olha aí, ó. Ó. Então, um alinhamento bem bacana mesmo. Olha no centro, ó. Ó, da peça, ó. Entendeu? Então, isso aqui é a importância num projeto, pessoal. E aqui o LED indicativo pra gente. É... Vale lembrar, pessoal. É o seguinte. Vocês lembram aqui no começo do vídeo, ó. Furei errado. Esses três furos aqui, ó. Da beirada. Não bateu, é... Com os furos da haste e da caneta, entendeu? Então, é... Infelizmente, eu tive que fazer tudo de novo. Ó, pode ver, ó. É outra cor, ó. De material. Então, eu tive que fazer tudo de novo. Então, o projeto é assim, pessoal. Vocês estão fazendo assim, ó. De repente, dá errado. Você tem que fazer tudo de novo. Mas, como eu sempre digo aí. Já falei em outros vídeos. É... Na sua persistência aí. Que você aprende e procura cada vez mais estar melhorando. Entendeu? Então, eu procuro fazer o melhor. É... Pra, tipo assim. Sair o máximo aí... É... Entendeu? Aqui a saída de ventilação. O controlador. Dimmer, né? E aqui o liga-desliga. E aqui um LED indicativo, ó. Pra indicar o tanto que tá a nossa temperatura. E aqui um compartimento pra guardar. Aqui a portinha, entendeu? Que eu fecho aqui, ó. Eu enfio a portinha aqui, ó. E aqui eu guardo ele, ó. Entendeu, ó. Ó. Coloco os fios aqui, tudo certinho. E daí eu pego com a portinha aqui e fecho, ó. Entendeu? É... Esse pirógrafo, pessoal, é o seguinte. Pra quem acompanha o canal, viu que eu já fiz vários pirógrafos aqui no canal. Então, eu tenho desde o pirógrafo super pirógrafo moderno, pra duas canetas. Eu tenho outro pirógrafo miniatura, que é um super pirógrafo miniatura também. Eu tenho vários pirógrafos aí. Mas, o pirógrafo que eu mais gosto e dou o valor é esse daqui, entendeu? Porque é o meu primeiro pirógrafo que eu fiz. Então, esse pirógrafo aqui, é... Outras pessoas já me perguntaram se eu vendo os outros. Eu vendo os outros. Mas esse aqui não tem preço, entendeu? Porque esse aqui foi o que começou o canal. Então, esse pirógrafo eu não desfaço, não vendo, entendeu? É o que eu mais dou valor é esse pirógrafo aqui, entendeu? Agora, a gente vai testar ela pra gente ver aqui. Deixa eu colocar na tomada. Eu tô, no momento aqui, com uma madeira que não é adequada pra pirografia. É uma madeira aqui, ó. Tá cheia de irregularidade. Tá áspera. Assim, ó. Ó, tá vendo na câmera? Ó. Tá bem áspera essa madeira. Só que vai dar pra gente ver quem manda aí. Só pra gente ter noção. Então, é... Voltando aqui. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. Quando eu ligo aqui, ó. Então, a gente tem ali um indicativo aqui, ó. Ó, na minha mão. Deixa eu virar pra câmera. Olha lá, ó. Viu? Ó. Pra gente ver o tanto que a gente quer a nossa ponta. Agora, pessoal. Olha aqui a caneta. Olha que legal que ficou. Deixa eu virar pra câmera. Olha a caneta agora, ó. 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 Vou colocar aqui, ó. Ó. Viu? Que legal. Deixar assim, um pouquinho fraca, né? Assim. E vamos fazer um teste? Olha o LED, ó. Indicativo. Ó. Se eu pegar e desligar aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Viu? Ó. Viu? Vamos fazer um teste agora? Vamos lá. Vou colocar aqui. Essa madeira, ela é muito ruim, pessoal. Pra escrever nela. Deixa eu ver. Ela vai enroscando, entendeu? Deixar assim. Vamos lá. 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 Então, ficou bem bacana. Vamos lá. 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 conectar na tomada de energia, não é não, você precisa de um transformador, como esse daqui que eu mostrei para vocês agora aqui atrás no vídeo, olha aí, então você vai precisar de um transformador para estar conectando a sua caneta, eu ensino você a preparar um transformador aqui do zero, um transformador de micro-ondas, para você estar montando o seu pirógrafo, até mesmo com um transformador de receptor de parabólica, então eu ensino você estar montando, preparando esse transformador, eu tenho aqui na aba vídeo, então não vá colocar essa caneta na tomada, porque não pode, olha aqui para vocês verem, esse fio está vindo da tomada, então ele vem, entra aqui no transformador, aí do transformador sai e vem para a caneta, entendeu? Aqui é 3 volts pessoal, aqui eu vou ligar para vocês verem, vou ligar, vou ligar, liguei, não toma choque, porque é apenas 3 volts que sai aqui, entendeu? Então não faça isso, então isso aí é a dica para vocês aí. Então é isso pessoal, eu espero aí que realmente vocês tenham gostado desse projeto aqui, não se esqueça aí ó, desce o like já nesse vídeo aqui ó, desce o like aí, fortalece o canal aí, aproveita também, já se inscreve aqui, ativa o sininho aqui para você receber todo o conteúdo aí durante a semana. E aqui na aba vídeos, eu tenho vários vídeos aqui nesta área de pirografia, ensinando você fazer caneta com LED, com cabo de vassoura, né, ali, e também montando vários projetos ali de pirografo, preparando pirografo, né, do zero, e até mesmo você montando o seu próprio transformador de acordo com a sua necessidade, né? Então de forma bem bacana, eu ensino você está montando esses projetos aí. E também pessoal, eu peço para vocês aí visitar esse canal aqui ó, canal do nosso amigo aqui, ele é um canal estrangeiro, né, ele é de um outro país, ele está aí sempre visitando os nossos vídeos aí, né, dando aquela força, aquele like e comentário nos nossos vídeos. Então é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto aqui, eu vou ficando por aí e até a próxima, fui!